São uma manada de malditos idiotas, sabem porquê? Porque não têm o valor para estar onde devem estar Tiquene no pé, tiquene no pé Assim que é, jacara no peito e no boné Toma a buceta que eu quiser Tem amante e há de fé Falando em fé, meu Deus é justo Ele tá comigo a qualquer custo Fez esse esquema, eu não me fujo Os alemão eu deixo um luxo Cara fechado, desce pra pista Na cena do crime, o meu nó foi puxo O 5% de mim não fez custo Desde pequeno, nós é maluco É bandido, é terrível É da profissão perigo Elimina os inimigos, é o nosso objetivo É bandido, é terrível O crime me deixa rico As piranha sabem disso e joga chota pros amigos Joga chota, joga chota, joga chota pros amigos Se acabar na putaria é o nosso objetivo Enquanto o dólar sobe eu tô contando o meu malote Avisei pro meu piloto que hoje meu lucro quer shopping Não precisa ir na Nike que hoje eu só quero lacões Trajado e dedicado pra essas piranha Do golpe essas piranha Do golpe essas piranha Do golpe essas piranha Já falei pra ela que hoje tua xereca só vê essas piranha Do golpe essas piranha Do golpe Vem jogando a bunda, sarrando firme no porte Dá camisa 10 aí pro mentir no PC porque ele merece Esse tem meu respeito Punto das... Punto das... Punto das puta de carteira assinada aí toda Via, Via, Via Gaia É Quem? Via Gaia Nós Vira Gaia Nós